Olá, meu nome é Isabela Souza, eu sou estagiária do Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do Instituto de Biologia da UFBA. Hoje eu vou apresentar o meu projeto intitulado Multiplicação em vítrio de cactáceas, o efeito de auxinas e toxininas sintéticas na produção de mudas de espécies nativas, que foi orientado pela doutora Maima Cortizo Benentani e tuturada pela doutoranda Larissa Suma Serqueira Bispo. As duas espécies trabalhadas nesse projeto pertencem ao gênero micranto cereus e são espécies endêmicas da Bahia consideradas potencialmente ornamentais. Elas são micranto cereus folofloro-subespécie tensifloros e micranto cereus polianto-subespécie alvine. Ambas as espécies estão listadas como ameaçadas e, no entanto, continuam sofrendo com o abuso da atividade extrativista com queimadas naturais criminosas. Portanto, meus objetivos foram analisar o efeito de diferentes tipos e concentrações de auxinas e toxininas na multiplicação em vítrio de cactáceas nativas e analisar o efeito de diferentes concentrações de meio e tempo de cultivo na reversão da hiperidricidade em brotos de cactáceas nativas. O meu projeto se constituiu em dois experimentos, sendo o primeiro deles voltado para multiplicação em vítrio, e nesse experimento foi feito um delineamento experimental de um fatorial 5x5 de diferentes tipos e concentrações de reguladores vegetais. Foram avaliados a média de brotos por extante, o enraizamento, oxidação, sobrevivência e calogênese. Para mais detalhes sobre esse experimento, é possível acessar a apresentação em formato de vídeo pôster, que foi submetido ao Congresso Virtual UFBA 2020. No segundo experimento, foi feita uma análise da reversão da hiperidricidade em brotos das duas espécies. O delineamento experimental foi feito em fatorial triplo, considerando a origem, referente ao meio de origem dos brotos, e que estão de acordo com o descrito no quadro 1. Ao tempo, referente ao tempo de cultivo, sendo realizadas avaliações aos 30, 60 e 90 dias de cultivo. E ao meio, referente ao meio de cultivo, onde foram aplicados três diferentes concentrações salinas de sacarose, sendo o meio Murashig-esculi. Foram selecionados brotos hiperidricos provenientes do experimento 1, com 1 a 2 cm, e distribuídos 6 brotos em 5 repetições. Os tratamentos foram mantidos em sala de crescimento, e após a coleta, os dados foram analisados por análise de variância e as médias comparadas por teste de Tuck, com P igual a 0,05, pelo programa estatístico SISVAR 5.6. As variáveis analisadas foram o enraizamento, oxidação, sobrevivência, normalização e hiperidricidade. Nesse vídeo pôster, vamos focar na análise dos resultados das variáveis enraizamento e normalização. Quanto ao enraizamento, para as duas espécies houve interação entre os fatores origem e meio, e interferência do tempo independentemente. Para M. poliandos, a taxa de enraizamento foi maior aos 90 dias, mas não diferiu estatisticamente da taxa obtida aos 60 dias. E quanto à interação entre a origem e o meio, a taxa de enraizamento foi maior para o tratamento com a origem e meio suplementado com cinetina, a 5 micromol por litro, combinado com o ana, a 5 micromol por litro, em meio de cutive MS inteiro, com sacarose a 3%, mas que não diferiu estatisticamente dos demais tratamentos, destacados em verde. Já para M. poliandos, a maior taxa de enraizamento foi também aos 90 dias, mas não difere da taxa obtida aos 60 dias. E quanto à interação entre a origem e o meio, a taxa de enraizamento foi maior para o tratamento com a origem e meio suplementado apenas com cinetina, a 100 micromol por litro, em meio de cutive MS metade, com sacarose a 1,5%, mas que não diferiu estatisticamente dos demais tratamentos destacados em verde. Para a normalização, foi observada a interação entre os fatores tempo e meio, entre os fatores de origem e meio para M. poliandos. Quanto à interação entre o tempo e o meio, a maior taxa de normalização foi observada aos 90 dias, em meio de cutive MS metade, com sacarose a 1,5%, mas que não difere estatisticamente da taxa obtida em mesmo tempo em meio de cutive MS inteiro, com sacarose a 3%. Quanto à interação entre a origem e o meio, a maior taxa de normalização foi observada para tratamento com a origem e meio suplementado com cinetina, a 5 micromol por litro, combinado com o ana, a 5 micromol por litro, em meio MS inteiro, com sacarose a 3%, mas que não difere estatisticamente dos demais tratamentos destacados em verde. Para o flavifloro, foi observada a interação entre os fatores tempo, origem e meio, e a maior taxa de normalização foi obtida aos 90 dias de cutivo, em meio MS metade, com sacarose a 1,5%, em tratamento com a origem em BAP, a 10 micromol por litro, mas que não difere estatisticamente dos demais tratamentos destacados em verde. Através do experimento 1, foi possível concluir que para M poliantos, a maior média de brotos para a explante foi obtida em meio suplementado com cinetina, a 10 micromol por litro, combinado com o ana, a 5 micromol por litro, e para o flavifloro, em meio suplementado com o BAP, a 5 micromol por litro, combinado com o ana, a 5 micromol por litro. As altas taxas de oxidação não inviabilizaram a técnica, e a indução de calos em ambas as espécies ocorreu com maior frequência quando em presença de 2,4D. Enquanto para o experimento 2, os resultados demonstraram que os meios MS e MS metade, foram eficientes para a normalização de brotos hiperítricos. A normalização ocorreu de forma gradual e progressiva. Os tratamentos aplicados foram capazes de reverter o aspecto hiperítrico. Por fim, preste meus agradecimentos à Universidade Federal da Bahia, ao Instituto de Biologia, ao Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, ao Programa de Fomento de Pesquisa do PIBIC, ao Congresso Rússia Virtual e às minhas orientadoras e tutoras pelo auxílio na produção desse material.